Oi, meu nome é Lucas e eu queria te indicar um livro que me ajudou muito a melhorar a minha inteligência emocional. Oi, eu me chamo Giovanna e hoje eu vou falar de um livro que me ajudou muito a melhorar o meu foco. O livro é esse aqui, Os 5 Níveis do Apego. É um livro curtinho, de 140 páginas, mais ou menos. E eu acho que é muito difícil você ter inteligência emocional quando você é muito apegado a alguma coisa. Então no livro ele explica como você consegue sair de muito apegado para ter um apego mais saudável, vamos colocar assim. E isso vai fazer com que você melhore a sua inteligência emocional nos assuntos que você estava muito apegado. E se você quiser saber mais sobre o livro é só seguir o meu perfil, o cara dos livros. E se você quiser saber mais sobre o Garmin, nunca deixe de usar, está sempre aqui comigo. É só você seguir o Peixoto da 3X. Tamo junto. E esse livro é um trabalho focado do Cole Newport, que é um professor e pesquisador da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Nesse livro ele mostra como que a gente pode dividir o nosso dia em blocos de trabalho. E com isso manter a nossa produtividade máxima para atingir os nossos objetivos. Além de dar várias outras dicas muito importantes para manter a atenção e conseguir ficar focado por mais tempo. Também me seguir no Instagram, é arrobaestuda.ri, para saber mais sobre política internacional e estudos.